Galera, antes de começar o vídeo, gostaria de mostrar pra vocês a loja Soft pesadona, mano, tá aí. A galera tá comprando, as câmeras de ação já estão esgotadas, demorou? Mano, temos uma galera comprando uns produtos bacana, temos um volante corrida Logitech que 1230 reais sem câmbio, tá? Mas tá zero quilômetro, temos duas peças deles. E hoje, mano, vou fazer um foco aqui pra vocês relacionado aqui ao controle gatilho joystick pra Android. Tá cansado de tomar benga no Call of Duty Mobile, ou no Free Fire, ou no PUBG Mobile? Pois é, mano, coloque isso aqui que tu vai onar, meu irmão. É isso mesmo, de 98 reais tá 55, ele tava mais barato, galera, só que infelizmente eu não consegui manter aquele preço por muito tempo. Mas aí, ó, corre que também 55 reais vai acabar, hein? E aproveita que tá 6 vezes sem juros no cartão de crédito, beleza? Então, mano, corre lá e garanta já o seu. Demorou? Tem poucas peças. Vai lá, vai lá. Tamo junto! E aí, ó, fala galera. E aí, ó, com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de KX Drift Racing. Então já para tudo que você tá fazendo, mano. Te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, beleza, mano? Porque eu e esse lancer tá muito bacana. Tô gostando muito dele. Tem hora que eu dou as nubadas? Tô, normal, tá ligado? Mas tá legal, tá legal, tá pra levar. Eu levei o prata com ele, levei um ouro já com ele. Levei um monte de prata e um ouro com ele. Então tá valendo, tá ligado? Eu vou correr uma reversa aqui no parking. Ah, vou correr uma com ele. E a gente vai comprar um carro muito foda depois disso, beleza? Então já deixa o like, porque o bicho tá bom, velho. Tomara que eu não dou nubada agora que eu tô aqui, né, velho? Vamos lá, ó, de ladinho, de ladinho, isso. Deixa eu abrir mais a curva, mas tem que usar ela toda. O máximo que a gente usar aqui de curva é o necessário. Gostei quando eu fazia isso. Não usei do jeito que eu queria isso aqui, não. Foi ruim, foi ruim, foi bom não. Podia ter feito melhor. Vamos ver se compensa no restante, né? Eu sempre bato aqui, ó, velho. Ó, velho, não sei o que que eu tenho com isso aqui, mano. É um ímã, tá ligado? Mas vamos lá, velho, vou tentar, vou tentar. Vou desistir, não, vou desistir, não. O pratinha, pelo menos, já tá na bala. Vamos lá. Ele angula muito, velho. Eu gosto dele por causa disso. Eu gosto dele por causa disso. Conseguimos um prata, mano, na raça, tá ligado? Conseguimos um prata na raça. Mas tá valendo, mano, tá valendo. Foi bom, foi ruim não. Vamos achar um carro agora top da galáxia. Um carro que vai dar bom, mano. Eu queria pegar já um carro nível 5. Porque eu acho que eu tenho aqui dinheiro pra comprar um nível 5, né, velho? Ó, tem o Mustangão do Runicor, do... Como é que fala? Do Ken Block, né? Ai, desculpa, gente. Temos um Supra. Temos o Mustang do Ken Block. Temos a F100 também, né, F350, não sei qual que é o nome dela. Mano, eu acho que eu vou... Aê, melhorei. Eu acho que eu vou de Mustang, hein, mano. Vamos de Mustang. No Heavy Money. Ai, 900 mil, viado. Puta que pariu. Eu tô achando que eu tinha dinheiro, velho. Eu não tenho dinheiro nenhum. Pai amado Jesus Christ, men. Mas também sai gastando nos carros tudo que eu tinha aqui, ó. Caramba, velho. O carro é carasso. Não, vamos ter que ir. Vamos ter que ir aqui com outro aqui. Deixa eu ver aqui. A BMW é boa, né, velho? Não, eu vou continuar com... Vou continuar com o lance, exão, mano. Deixa eu pegar o lance aqui. Vamos tentar fazer um ouro aqui, ó. Cadê? Eu acho que aqui é o melhor, hein. Vamos tentar fazer um ouro. Um ouro aqui, ó. Um ouro aqui dá dinheiro, tá ligado? São Paleso. Eu não sou muito bom nessa pista. Tô a prender nela. Já peguei o Silver, mas ainda não peguei o Gold. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.